Foi realizada ontem mais uma edição do projeto Quinta no Museu. Desta vez o evento teve clima festivo e música boa, hein? Luciane Antunes e alguns convidados fizeram uma apresentação para o público que ocupou todas as cadeiras do espaço cultural. Na noite de quinta-feira, o museu foi o local de encontro para celebrar os 10 anos de Luciane Antunes em Parade Minas. Com muita música e afeto, o evento reuniu diversas pessoas que se encantaram com o talento de quem subiu ao palco. O repertório foi escolhido com a ajuda do público e contou com músicas autorais de Luciane. É uma alegria para a gente receber aqui hoje. Na nossa, a gente já está aí, são 79 edições do Quinta no Museu. E hoje a gente recebe a Luciane Antunes comemorando os 10 anos dela em Parade Minas. Então é uma alegria receber esse show maravilhoso, com convidados muito especiais. E o público está, assim, amando o show. O Quinta no Museu é um projeto que todos os meses abre as portas da Casa Histórica para apresentações culturais gratuitas. A Luciane também é professora na Escola de Música. Então, assim, a gente tem aqui na plateia alunos, amigos, colegas de trabalho, né? Pessoas que acompanham o trabalho dela, mas a gente tem também pessoas que não conheciam a Luciane, não conheciam o trabalho dela. Então é o momento mesmo da gente divulgar os nossos artistas, né? Que são, assim, tão especiais para a nossa cultura. O Grupo Musical Lu Acende apresentou algumas músicas. O evento foi intimista e revelou fortes parcerias entre os artistas da cidade. É muito especial para a gente poder participar desse grupo que, para nós, é, assim, maravilhoso. Nós fomos convidadas pela Lu para participar do Grupo Lu Acende. E ela que foi nossa professora lá na Escola de Música Geraldo Martins. E, para nós, foi uma honra, né? A gente já aceitou de cara, assim, assim que ela convidou, a gente já aceitou participar. O momento reuniu um público diverso ao som de populares músicas brasileiras e internacionais. Quem esteve presente também pôde conhecer algumas canções e histórias de Luciane. Ela é uma gracinha de pessoa, ela é uma excelente profissional, tem uma voz maravilhosa. E eu vim prestigiar, porque, além de tudo, é minha amiga. Fiz aula de canto com ela, gosto muito da Lu e está linda, tem cantador. Achando maravilhoso. O evento é muito legal, né? O show aqui no Quinto do Museu é muito gostoso, é muito intimista, né? Então, assim, esse é ela entre comunidade e a cultura, traz a cultura de uma forma mais íntima, né? Um show que você pode cantar, conversar, igual a Lu, né? Hoje abriu para perguntas, né? Então, o pessoal quer saber como que é esse processo dela na música. Ela que está aí fazendo 10 anos, né? Em Pará de Minas. É isso, muito legal. Música 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 Música